Oi meu povo, eu aqui de novo e dessa vez eu vim mostrar pra vocês os produtos, as comprinhas que eu fiz na Avon É a minha caixa da campanha 9 que chegou hoje, bem fresquinha pra vocês E são coisas que eu vou colocar aqui na minha loja pra pronta entrega Ah, Eléia, muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? De, ah, pra que vocês fazem vídeo de caixa, isso, aquilo, isso não me interessa Gente, pra algumas pessoas não, mas muitas pessoas sim Sabe qual é a importância? Muitas vezes a gente tá numa campanha, o exemplo, a minha caixa já chegou da campanha 9 O exemplo, né? Tem outros setores que essa campanha 9 ainda tá iniciando ou ainda tá tramitando, ok? E a pessoa, às vezes, ela quer fazer o pedido, mas tem medo de pedir porque não olhou E esses vídeos, assim, eles ajudam muita gente, sim, que quer, entendeu? Às vezes eu dou uma olhada nos produtos pra poder comprar, legal? Então vamos lá Gente, eu comprei essa sanduicheira, ó, a sanduicheira da... vou abrir aqui porque tá pra você entrega, né? É essa sanduicheira da Frozen, certo? Olha como é que ela... ela é bem grande, gente Eu chamo de sanduicheira, mas na verdade não é uma sanduicheira, não, como é que eu não desse negócio Não sei, gente, eu acho que é uma sanduicheira... é um porta-lanche, ó, como é que ele é Muito bonitinho da Frozen, muito fofo, né? Uma caixinha, forma de caixinha Amei, super amei É... comprei também, vou abrir porque... eu vou embalar de outras formas, né? Olha só, essa aqui é aquela garrafinha do Homem-Aranha Abri aqui pra vocês darem uma olhadinha Ó, ele tem a tampinha aqui que a gente fez Ótimo pra criança levar pra escola, porque olha só, ele fecha aqui, né? Ó, ainda tem a tampinha aqui Ainda tem essa proteção aqui, ó Aqui lá vai a pessoa, ó, tá? Certo? Que mais? Que mais? Comprei essa aqui da Frozen Também A garrafinha no mesmo estilo da... do Homem-Aranha Ó, o mesmo estilo, Frozen Aqui só que é... é, Frozen Esse lado aqui é a Frozen, né? O desenho delas e aqui do Olaf Ó, abertura O que mais? Comprei também, gente, o shampoo pra cabelos Ó, o tamanho que ele é 150ml Comprei também a colônia A colônia já é bem pequena Ela é 70ml Dá pra ver direitinho? Comprei também a caixa de sabonete da Frozen O que mais, gente, que eu comprei Comprei também o chefezinho do... Vou abrir A gente entrega também Olha só como é que ele é Nesse tamanho, é grande, né? Aí a gente, ó A tampinha dele Ui, a pessoa... E é canudo O copo canudo, gente, ó Bem aqui tem o orifíciozinho Não sei se dá pra vocês verem Tá? Que a gente coloca Vou botar aqui Pra vocês darem uma olhada Ó, ele é dessa forma aqui Vou fechar Ó, tá? O que mais? Que eu comprei O Musky Storm Muito bom Muito bom Super indico ele A fixação é bem legal Ótimo mesmo Comprei também desodorante, gente Uma coisa que eu quero dizer Sobre esse desodorante Ele contém 55 gramas Ok? E o que acontece? Como que ele vem? Você que é consumidor Que você faz pedido Pra tirar dúvida Não sei se vai dar pra ver Ó Ó, gente Eu não sei Olha só, viu? Tem um espaço aqui assim Eu tô tirando essa dúvida, gente É porque Aqui nesse vidrinho Ele contém 55 gramas Não é por isso que Não é porque ele contém 55 gramas Não quer dizer que Essa 55 gramas Vai dar um bichinho desse Cheio e ele vem até aqui Não, gente Às vezes tem gente Que teve uma pessoa, né Que E aí, gente Ela reclamou comigo Que quando ela chegou em casa Ela achava que o desodorante Estava usado, né Aí eu fui mostrar pra ela Todos os que eu tinha E expliquei Que ele não vem cheio Aí 55 gramas Tá contendido Só que ele fica Meio espalhadinho Tá? Então É importante A gente tá esclarecendo isso Então eu pedi Da Da Evadoce Que sai muito Ele é muito bom, né É o que a maioria Dos meus clientes Informam Eu comprei também Do Charisma Comprei também Lápis de olho retrátil Que tá saindo muito Eu quase não vendo O lápis de olho comum De apontar, não Geralmente mais é o retrátil E também, gente Veio a amostra do Lightly Black Lightly Black Dress É uma nova Eu creio que é uma nova colunha Da Avon, né Passei um pouquinho Distante, assim E agora eu tô de volta, né Passei um pouquinho Distante aí De algumas coisas Da Avon Então agora Eu vou tá me atualizando E conto pra vocês Direitinho depois Eu creio que é Alguma colunha nova Lightly Black Dress Olha só E a amostra Eu também pedi A amostra, gente Do Surreal Garden 300km por hora Porque eu já não tinha mais Eu gosto muito De ter as amostras aqui Quando os clientes vêm Eles já testam E sabem que eles Estão levando Então eu acho bem importante Aí vieram as revistas Do 10 Né Então As revistas Do ciclo vigente E já veio a do 11 Também, ó Aqui Ah, olha só A fragrância perfeita Para todas as ocasiões É isso mesmo É colunha nova E lançamento Pro ciclo Pra campanha 11 Bacana Então, gente Era só isso mesmo Desodorantes Era isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá E Se inscreve em nosso canal Se você ainda não é inscrito Beijos Tchau 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 Tchau